Estamos aqui na Guarda Civil Metropolitana, na sede da Romil, onde nós iremos acompanhar uma mega operação aos ferrovelhos, aos desmanches que tem aqui no município. Temos informações que alguns desmanches têm material de uso, fios que são roubados diariamente aqui no município, então essa mega operação é uma virtude das localidades onde nós iremos entrar. É um local de difícil acesso, onde o índice de criminalidade é muito alto, inclusive com tiros para cima das viaturas, vamos nos acompanhar, um abraço. Acho que você vai do outro lado lá, né? Tá. Estamos ainda embarcados nesta viatura, o diretor Elias Junior e o fiscal Marcel, o município do sexto. Estes anos no domínio, em que derrumou, a testura do USB da 05. E depois está aqui, ó. Tá. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joaquim Joaquim? Sim Nossa Nossa Linda aqui Sim É Está muito roubo de fio na nossa cidade Sim A gente está fazendo operações porque acho que é no caso do senhor Sim Mas tem pessoas ferro velhos que aceitam esse tipo de situação aí Sim A gente está fazendo essa abordagem aí no ferro velho, tá bom? Tá bom Vamos ver se eu estou conferindo o valor do senhor Eu estou... Eu fui operado esses dias Sim Eu estou quase sem trabalhar Certo Tá bom? E eu não compro esse tipo de fio Isso, isso Não compro Isso É isso aí que é o problema Qualquer tipo de... Esses ilícitos pequenos Que acontece É por causa que tem receptação Se não tivesse Tá bom? Vamos ver Vamos fazer a averiguação aí Isso vai ser novidade aí Tá bom? Tá bom Você é o que é o responsável? Ah é? Tem nada de novo Bom dia, bom dia E aí? Como está meu? Está aqui ó Quem está aqui Quem tem o alpará? Quem? Quem tem o alpará Você empresta para mim, por favor? Ovalidou Opa Beleza Mas eu vou aqui ó Feche até de mim Fica comigo Tio E aí Esse foi o mesmo fechouro Não abriu, né? Não Não Eu acho que fechou, depois não viu a gente lá, né, tá tudo mundo emendando, o comércio todo tá fechado lá perto da bosta. Pode passar perto da bosta, hein, tá fechado. Tem uma situação da outra vez, né, eles ficam aqui, né, aí o olheiro deles aí faz o disparo, né, e a gente subiu lá, destruímos lá onde que era uma casa deles, eles trocavam as drogas lá pros viciados, né, e a gente vai fazer uma coisa hoje também, a questão de ferro velho tá fechado nem abri hoje, né, a gente vai pegar o carro chegar, a gente vai ver se abre lá pra ver se tem alguma coisa em lista. A gente tá adentrando a comunidade aqui na Vila Júlia, o sol tá vendo uma casa-bomba, né, lá em cima, né, é, tá lá em cima, olha lá o ponto de observação. Tá vendo, ó, esse aqui é um ponto de observação, né, é, é aqui mesmo que é o Chico, eles saem dos viciados aqui, tudo por aqui. Não é bem, como é que tá aí, né, não dá uma olhada nos viciados aqui. É, tem quatro em pele. Ah, tem quatro em pele? Tá vendo aí o que você já tem? Ah! Ah, tá vendo aí o a salinha aqui, isso também, acorda aí João. Opa, essa salinha aí. Oh! Ah! 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 Acorda ai Os homens tudo ai Acorda Os caras dando um tiro e tu não acorda Levanta um pouquinho ai Espera lá fora Tá vivo? Tá vivo? Acorda lá fora Bora, bora, bora Sai aqui Tá esperando o que? Eu vou perder fogo dentro da rua Um negócio de doença respiratória ai Porra Não levanta Bora Os caras fora de São Paulo mas aqui é pior Aqui tem uns buracos aqui na palafita Nossa, olha isso Bora do carro Vamo? A noite inteira dando droga Assim que não Tá roubando o que? Eu vou mesmo ver Vocando? Viu? 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 Viu, viu. Viu? Ficou preso aonde? Fiquei na pergunta do Vicente e CVP. Você está condenado a quanto no primeiro? Eu tive nenhuma condenação, senhor. Só o último. Ficou cinco anos, um mês e vinte dias de multa. E eu fiquei três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses? Ficou de ponta? Ficou de ponta? Ficou de ponta. Saiu de avará? E hoje? Como está a sua situação? Eu cato o lixo para não voltar para aquele lugar lá. Pessoal, isso aqui é tudo embalagem de drogas. Resuário, venda, tudo isso. Foi encontrado aqui. Isso aqui é um ponto de observação. Quando chega a polícia, chegam as guardas. Eles têm uma visão privilegiada. 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 Aqui, ó. Olha a visão. Da entrada da cidade todinha ali, ó. Delícia que sai do túnel. Onde a polícia costuma fazer bloqueio. Daqui eles têm a visão de tudo. Uma visão privilegiada aí. do que acontece na via. Onde é feita a fiscalização. Eles colocam uma tenda. E ficam os observadores. Quando chega a polícia, eles atiram contra os policiais. E correm para o interior da favela, da comunidade. do que aconteceu hoje. Olha o que aconteceu hoje. Vamos pegar um pau e vamos começar a estar na cara de todo mundo aí, meu. Que porra, meu. Caralho. Está no beco no frio e dá um cu do mundo. Aí anda pagando sapo. Está para morrer. Está na fila para morrer. Coloca. Não. Não, não temendo. Não, não temendo. Comando de um chão na trilha. do bote. Comando de um chão na trilha do bote. Comando de um chão na pote. do bote. Bote. Detecta a trocola do bote. Tá, bom. Vamos ver o chão na pote. Não, não. O que é o teu pedido? O jovem. O que é o teu pedido? O Andrézinho, senhor. Como? O Andrézinho. O Andrézinho. O que é o teu pedido? Malabre, senhor. O André, está de medida contelada o quê? Claro. Viu? Você veio correndo de Mauá para o quê? Hoje de noite. É difícil, hein, caralho. Porque sai de lá, hein? Tá ouvindo pra cá? Não tá. Pode ser que você saia do lugar e não voltava. Estou pra cá, vai pra lá e não confia aqui, viu? Deu 5% 3155, é isso? O meu trabalha ali no quiosque é um povo seguro ali. Não, não. Tua vida. A medida cautelar que ele está deve ser não frequentar lugares... Isso aí é restritiva de horário, restritiva de alguma coisa. Isso aí está errado aqui, está vendo? Não, tipo... Não frequentar a boca de pulo. Já dá pra quebrar, né? É. Você é da Santa Clara, né? Não, Santa Clara. Está nessa vida já? Faz tempo, velho. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Quantos anos você tem? Estou com 38 anos. Cara, desde o desconheço, tu sempre foi ladrão, mano. É, pô. Caralho. Eu morava no Santo Antônio, andava lá na Avenida Primavera. Ele já passava lá e ia roubar na praia as pintarias, lembra? Tu é da Cachoeira aqui, não é? Santa Clara. Lembra quando tu pegava aquele atalho que tinha pra trás? Pela... Pelo morro lá. Pelo morro lá. Pelo morro lá. Lembra, irmão? Já terminando aqui. Lembra quando tu roubava lá, tu vinha correndo aí? Passava na frente de casa correndo? Não, não era ruim, galera. Só. Tem uma talento. Antigão, né? Roubou, roubou pra casa e vinha na merda. Qual o lucro que tem? É, senhor. Por isso que agora eu estou de boa. Aí vai dar aqueles roubavam lá na... Quando vinha pela Rucubatão, vinha pro morro. Passava direto pra frente de casa. Ó. Não guarda nada. Agora eu estou cegado. Estou de boa. Estou usando a droga. Estou usando a droga mesmo. Estou perdendo a droga. Entendeu? Mas aí eu estou cegado. Não estou mexendo no arroz de ninguém mais, não. Fazendo os meus artesanatos. Que apê. Como é? Pegando as latinhas na praia, na rua, no mundo, no mundo. Estou cegado. Caiu no crack? Não. Caiu? Teve uma caída no crack? Eu pensei fazendo abordagem do pessoal da... Civil aqui no... Na seringueira. O pessoal está fazendo historia do ferro velho na parte de baixo. Que é sério? Qual foi a última cana que você puxou? Foi exclusivo. Que ano? Ah, eu ataquei agora que o Nubel meu de 2016 foi revogado. Confiado? Divogou, tá ligado? Aí é onde que antes... Antes da virada do ano, eu fui capturado. No Nubel de 2016. Que revogou o processo. É, Vila Júlia. Pra dar padariação de seringueira. É, a do Zingueira. Só que eu não fui comparecer no fórum, né? Aí, revogou o processo. Aí eu fui preso. Fiquei três... Tem uns três meses. Quanto foi? Dois, três meses. Até as viaturas da quinta cia também. Eu consegui sair agora. Eu consegui sair agora. A gente vai acompanhar também. E aí? Vai continuar nessa vida aí? Oi? Ah, Deus que sabe. Não consigo... Eu tento parar. Mas aí... Tem um radinho aqui que aprendeu. Nós botamos para correr. Só pesquisando. Tem uns 15 aqui. Entendeu? Vamos lá pessoal. Pode seguir a vida aí. Entra lá para o barraco. Vai embora. Vai embora. Olha a rocha que gostaria. O Pedro e Júlio. Fala para eles que eu vou voltar. Eu vou voltar em dois. Entra aí. Eu vou voltar em dois. Falei o bar. A CIDADE NO BRASIL O cara correu com medo do feijão É a palavra mágica Obrigado Que louco Aquela coisa que ele jogou na frente É, ele jogou assim na frente A gente vai embora Uns dois na nossa frente A gente vai ficar com as cimentas Esse tipo de trabalho Devia ter mais frequência Eu vi um pessoal bom hoje A gente faz sempre Operações A gente tem mais de dois anos que está fazendo essas operações A gente está vendo bastante resultado Porque a gente vê Esses pequenos furtos Desse pessoal que usam crack Que fomenta essa situação O pessoal do Cerro Velhos Compra E eles vão alimentando esse tipo de crime Quando a gente consegue Fazer essas operações O índice cai bastante O índice cai bastante Os caras roubam portão Qualquer coisa Os caras estão roubando Para vender né Tudo E o seu vende é onde compra né Acabando com isso aí Então a gente está apertando A gente está apertando por que não sei E agora vai ser uma força essas operações Legal, legal É porque isso vai acabando com o receptador né E o cara que rouba Ele não tem para quem passar né Isso Nosso prefeito e nosso secretário Eles vivam bastante nisso Ele fala Mariano Dá uma ênfase nessa operação Já a gente vê o resultado E eu estou falando com eles agora né Todos os secretários estão preocupados Estão felizes com as nossas ações aqui E essa interação com a Polícia Civil E com a Militar É sensacional aqui no Guarujá Obrigado